Ontem, a Prefeitura de Guaxupé, no sul de Minas, publicou o novo decreto que determina novas medidas de segurança de combate à Covid-19 do município. Entre elas está o fechamento do comércio essencial aos sábados e domingos na cidade. As atividades poderão funcionar apenas no sistema delivery ou retirada de segunda a sexta-feira, das 5 horas da manhã às 8 horas da noite. Não será permitido em Guaxupé a entrada dos clientes nesses estabelecimentos. Restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos de venda de alimentos prontos podem funcionar sem restrições de dia e horário apenas no sistema delivery. Supermercado, mercearia, padaria, açougue pode atender de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã às 8 da noite, com 30% da capacidade de público dentro do estabelecimento. Bancos e lotéricas podem atender de forma presencial de segunda a sexta-feira, em horário normal, também com 30% da capacidade de público. Já os postos de combustíveis, clínicas, médicas e veterinárias estão autorizados a funcionar 24 horas. O decreto também proíbe a circulação de pessoas das 20 horas às 5 horas da manhã. O decreto foi completo, foi publicado na íntegra do site da Prefeitura de Guaxupé. O endereço é o que aparece aqui na tela. É, é.